Fala galera, Mr. Geek falando, sejam muito bem-vindos a Coisas Geek Projeções. Bem galera, hoje vamos trazer mais uma bela de uma opção de projetorzinhos mais compactos e o mais legal no Brasil. Estou falando hoje do Zimmer D1 Pro Android. Há um bom tempo atrás, há quase um ano eu trouxe esse mesmo projetor, só que na versão normal, que não tinha Android e já era muito bom. Esse aqui já vem com suporte Android, fiz vários testes e realmente gostei bastante. Então, quer saber tudo sobre esse projetor aqui? Fique com a gente. Fique com a gente. Bem galera, então já vamos falar logo do que? Dos seus periféricos, que eu já deixei fora da caixa que estão aqui, que basicamente é o carregador e vem este controlinho aqui, bacana demais. O que acontece galera? O carregador dele é aquele carregador que vem com uma fonte de energia externa, isso é bom, por quê? Porque se der algum problema assim, não afeta diretamente o projetor. É só comprar um novo e o projetor continua funcionando perfeitamente. Então, ela já vem aí com a tomadia europeia que funciona as nossas tomadas perfeitamente. E aqui está o controlinho, um controlinho simples, básico, não é Bluetooth, é um controle infravermelho. Vem aí com o botãozinho liga e desliga, botão do áudio, né? Para você tirar o áudio, né? Mutar, vem o direcional aqui, direita, esquerda, para cima e para baixo e ok no meio. Voltar, home, três pontinhos e mais e menos. Bem simples, simbolozinho da Zimmer aqui embaixo, prático, funcional. E galera, aqui já está o projetor da Zimmer, o D1 Pro, mas antes de eu falar sobre ele galera, sabe o que eu quero que você faça? Se inscreva, é isso mesmo, ó. Clica aqui embaixo, se você não é inscrito ainda, já se inscreve, você vai esquecer. Eu sei disso, então antes que você se esqueça, ó, já se inscreve. Se inscreveu? Beleza, bora lá. Este projetor aqui galera, é um projetor mini, né? Vamos dizer, mais compactozinho, né? Com bastante recursos bem legais. Esse projetor aqui é um projetor Full HD nativo com suporte a 4K. É isso mesmo, ele é pequenininho, mas com suportes de projetores grandes, é isso mesmo. E tem uma qualidade realmente bem legal, ele fala que tem 380 ANSI lumens, né? Um pouquinho a mais da outra versão, mas não tem isso não galera, infelizmente não tem isso. Mas tem uma qualidade até interessante, mesmo nas medições, eu até achei que tinha mais. Mas medimos este projetor aqui e ele ficou em torno de 130 ANSI lumens, né? Não é muito? Não. Porque é um projetor para você usar no ambiente escuro até 100 polegadas, galera. É isso mesmo, utiliza numa telinha clara, numa V6 Max, Polymap, ou reflexiva, enfim. Num ambiente totalmente escuro, todas irão te atender super bem, exatamente por ser em torno de 130 ANSI lumens. Mas os seus recursos adicionais ajudam bastante. O contraste dele é em torno de 1000 para 1, contraste bom, bacana, tem uma qualidade legal. Atende dentro do esperado com esse projetor aqui. Como eu disse, é um projetor LCD LED, então ele tem a durabilidade média de 30 mil horas, né? A média aí que dá para você usar bastante tempo. Tendo, é lógico, sempre um bom cuidado de refrigeração do projetor, não deixar nada em volta, para que ele tenha uma refrigeração legal. Se tiver num ambiente aí que esteja mais quente, norte e nordeste aqui do nosso Brasilzão, então deixe um ambiente mais refrescante, né? Porque isso pode afetar diretamente as lentes LCD dele, ou as plaquinhas LCD, pode dar algum problema, beleza? E é claro, tem vários recursos bem legais. Ele conta com um sistema Android 9 aí, adaptável, né? Com HDR10, em torno de 16.77 milhões de cores, galera. Ele tem o Keystone no 4 pontos e o foco manual. Ele vem com Wi-Fi 2.4 a 5 GHz, que ajuda aí nos espelhamentos. Conta com Bluetooth, mas não informa qual a versão do Bluetooth. Ele vem também com zoom aí de 50 a 100% e tem dois speakers, né? De 3 watts de RMS, que agregam bastante aí pelo seu próprio tamanho. As lentes desse projetor são lentes de vidro, né? Que melhoram a visibilidade e também a limpeza, né? Com cuidado, você pode estar efetuando uma limpeza aí sem nenhum problema. O Troll Height, o dele é de 1.2 para 1, que faz em torno de 100 polegadas a 3 metros. Testamos o Input Lag dele e não é um dos melhores, né, galera? É um projetorzinho simples e o Input Lag dele ficou em torno de 48 milissegundos. Para o dia a dia vai dar para jogar tranquilamente, mas se você quer um projetor mais hard aí para utilizar abaixo dos 20 milissegundos, esse já não te atenderá. E o projetor, além disso, é pequeno e compacto. Vocês podem ver que ele é bem pequenininho, ó. Ele é praticamente quase do tamanho da minha mão. Ele tem aí 13 centímetros, galera, de profundidade, 11 de largura e de altura. Ele tem 18 centímetros, pesando em torno de 1,3 kg. A outra versão que eu trouxe dele era uma versão toda pretinha. Era bonitinha. Essa versão aqui, eu falei, manda essa branquinha aí para mim ver como que é. O branco com o cinza ficou bem legal. Aqui tem a sua lente, né, angular. Frontal, na lateral, não tem nada. Na parte superior, ele tem como se fosse um botão meio que touch aqui para acender. E aqui tem o foco manual. Na parte inferior dele, eu tenho só esse botãozinho aqui, né, esse furação para você colocar no teto ou em um tripé, ok? E na parte de trás, eu tenho as suas conexões. Que aí eu venho com a conexão de força, um HDMI 2.0, USB e o infravermelho. Ele não tem nenhuma saída P2. Deveria, pelo menos, ter uma saída P2 auxiliar aí que ia ajudar bastante. E do mais, é um projetor pequeno, compacto, vendido aqui no Brasil. É isso mesmo. Tem opções de você estar comprando ele aqui no Brasil com preço bem legal. Então, para você estar adquirindo, link na descrição. Mas antes disso, você tem que se inscrever no canal. É isso mesmo, galera. Se inscreve no canal e ativa todas as notificações. Se você está gostando desse vídeo aqui e de muitos outros que virão e dos que a gente já tem, já se inscreve. Escreve agora. É só clicar aqui embaixo. Bem, galera, vamos conhecer um pouquinho do menu, né? É um menu que muitos já conhecem, né? Meio que padrão, hein? Então, a gente, quando entra no Zimmer D1 Pro, ele vai abrir esse menuzinho. E aqui a gente já vai para as definições. Eu tenho a parte de configurações, fonte, opções e USB. Nessa parte de opções aqui, coisas básicas que basicamente você não vai usar. USB, se você conectar via USB para estar acessando arquivos, vídeos, fotos, enfim. A parte da fonte seria o HDMI. Está vendo aqui que ele já conectou via HDMI, Dolby Audio 2.1, 2160, UHD. Então, a gente vai voltar lá para o principal e vamos para as configurações. Então, eu tenho configuração de Wi-Fi, Bluetooth, configurações aqui de projeção. Eu tenho o modo de projeção que são todos, né? Tem aqui o Keystone, eu tenho tanto o lateral quanto o normal. E aqui eu tenho os quatro pontos, né? Que aí eu posso mexer do jeito que eu quiser. As configurações de aplicação, caso tenha alguma aplicação instalada. Configurações de data e hora, configurações de idioma, como vocês podem ver, já está em português. Ou seja, multilinguagem. Atualização do sistema, outros cenários, né? Se você quiser fazer algum outro tipo de configuração, né? E eu tenho aqui sobre o projetor Android 9, baseado, né? 1GB de RAM, 16GB, 1GB, né? Então, bem básico, bem simples, prático, sem muita enrolação. E aqui a gente vai entrar novamente agora na parte da fonte. Aqui ele vai entrar diretamente, ó, nas configurações de ir alto do próprio HDMI. E aqui, ó, se eu clicar nos três pontinhos, ele vai abrir aqui, ó. Foto, seria imagem. Aqui eu tenho várias configurações, tá? Eu tenho do usuário, Standard, Vivid, Sport, Movie, Game. Aqui a gente vai, para testar, vamos deixar no Standard, tá vendo? Mas se você deixa no Vivido, olha só, dá uma melhora na claridade, tá vendo? Aqui o Standard, ele mantém as cores melhor. E no Vivido, ele dá mais luminosidade. Fora as outras opções aqui também. E aqui o som, ó, o som, vocês podem até baixar o som aqui um pouquinho. Vamos voltar aqui. E aqui eu tenho a parte do som, que também tem várias configurações, ó. Eu uso Standard, Vivid, Sport, Movie, é o que sai o somzinho melhor. Os 3W RMS aqui, os dois Spirkers no Movie, fica muito bom. Tem a Music e News, né, que aí você pode ajustar do jeito que você quiser, tá? Mas no padrãozinho aqui, a gente deixa no Movie, que fica melhor. E, como eu disse, o projetor, ele tem vários suportes. Então, a gente vai aqui, ó, vou até mostrar a parte principal aqui, já diretamente aqui no próprio Fire Stick, TeleSom. Como vocês podem ver, ó, ele tem a resolução 4K, tá vendo? Tem suporte a 4K. E o áudio, tá aqui o melhor som em áudio. Então, ele vai te mostrar aqui, ó, diagnosticar o que ele tem suporte. E ele tem lá o Dolby Digital, não tem suporte a Dolby Digital Plus, mas tem a Dolby Digital, áudio, PCM, que seria o estéreo, e tá lá a resolução máxima 4K, taxa de transmissão máxima 60 Hz, mas ele não tem suporte a HDR ou HDR10, nem Dolby Visual, né? Mas tem alguns suportes bem legais pro seu projetorzinho bem compacto. E agora vamos lá pras partes de imagens. Aqui estamos com o projetor da Zimmer, né, o D1 Pro Android, no ambiente controlado, tá, galera? Por ele não ter aqueles seus 380 ANSI reais, né? Se tivesse, realmente seria bem melhor, mas ele fica aí em torno de 130 ANSI. Então, o ideal pra esse tipo de projetor seria um ambiente mais controlado, né? Um ambiente já totalmente iluminado, você já perderia bastante qualidade de imagem. Então, eu estou aqui no ambiente mais controlado, então você consegue enxergar um pouco melhor, no geral, em questão de qualidade. Lembrando, eu tô utilizando a tela Pérola Negra V6 Max, que é uma tela com cinza bem clarinho, né? Uma qualidade bem legal, e no ambiente controlado, você consegue ter boas imagens. No ambiente escuro, aí melhora mais ainda. Aqui, já com o Zimmer, né, D1 Pro Android, o 130 ANSI, no ambiente totalmente escuro, fica bem legal, as qualidades. Não somente de cores, contraste, por mais que ele tenha um contraste até baixo aí, de em torno de mil pra um, a gente percebe que em alguns projetores, independe muito do contraste, se o contraste for equivalente e realmente agradar, no geral, em questão de qualidade de imagem, realmente, ele vai atender super bem. E esse aqui, com seus 130 ANSI Lumens e um contraste de mil pra um, atende, atende muito bem. É um bom projetor pra você utilizar aí no ambiente totalmente escuro, com uma tela clara, né? Então, tem N opções aí que você pode estar utilizando. Uma delas é a V6 Max, como o Polymap, como a reflexiva, enfim, tem opções bastantes aí pra você estar curtindo um ambiente aí totalmente escuro, uma tela de 100, 120 polegadas no máximo, mas 100 polegadas seria o ideal pra você extrair o máximo desse projetor aqui. Tá certo que ele não tem uma quantidade de ANSI muito grande, mas tem uma qualidade muito boa. Gostei bastante da qualidade dele. Utilizamos para teste aqui a tela Pérola Negra V6 Max, né? Que, se você quiser, tá adquirindo o link na descrição aqui. Utiliza o cupom GEEKSILVERCINE lá pra você ter um descontinho bem legal. Então, aproveitem. E dê uma olhada se ainda não tá nas promoções de Black Friday, que tava com preços bem legais. Então, link na descrição pra você estar adquirindo a tela e também o projetor diretamente aqui do Brasil. Se tiver um cupom pra ele também, adicionarei na descrição. Do mais, sigam todas as nossas redes sociais, galera, aqui, ó, Instagram, Telegram, pra você ficar sempre muito bem informado de tudo que tem cupons, enfim, a gente sempre tá lançando tanto no Telegram e também no nosso Instagram. E não deixe de se inscrever, galera. Se inscreve no canal, ative todas as notificações, ó, o like fortalece bastante. Compartilhe esse vídeo aí pro máximo de pessoas possível. Espero que você realmente tenha gostado. E obrigado por você estar aqui comigo até este momento. Valeu, galera. Obrigadão. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho